Agora eu quero saber da parte ruim. E a barrigada? Porque eu vou lembrar de uma aqui que, mano, eu fui na sua e também tomei no... São Paoli. Leandro, vou dar aqui e cravou. São Paoli é o novo técnico do Palmeiras. E cravo até hoje. Eu cravaria até hoje pela forma como as coisas aconteceram. E ainda bem que esse louco não veio, né, mano? Não, é. Que graças a Deus. O que aconteceu foi o seguinte. A gente tava com uma informação de um cara que tava fazendo parte da negociação desde o começo. Um empresário que já faz outros negócios com o Palmeiras e ele tava na negociação no começo. Ele tava. E a gente foi conversando, ele foi me dando passo a passo. Só que ele saiu da negociação. Ele saiu e não falou que tinha saído. Ele já não tava mais. Ele tinha sido tirado pelo São Paoli porque o São Paoli não queria esse cara na negociação. E aí o Palmeiras concordou. Eu falei, beleza, então eu vou tirar esse cara. E ele ficou puto. E talvez tenha me usado pra... Então, já fechou. Pode dar que ele fechou. Acabei de sair daqui. Tá assinado o contrato. Pode dar. Ah, mas aí o cara foi... Foi cuzão, né? Ele foi cuzão. Ah, cara. Acontece, né? Acontece. Aí você vai, né? Você tava até agora com todas as informações. Não, e era uma novelinha que o Palmeiras foi até o Rio lá. Não, e o Palmeiras fez de tudo. Não fechou porque eu não queria. O Palmeiras fez de tudo pra contratar o cara. Só não fez por conta de Deus. O São Paulo quis extorquir, não foi? É, cada hora era uma coisa a mais que ele colocava. Até então, tava tudo certo. Aí, de última hora, esse cara saiu da negociação. Agora, você vê como é... Parece que é Deus, né, velho? Porque o Palmeiras... É, é isso. Miguel e o Ramírez. Também. E aí veio o Abel. Teve o Sampaoli. Acho que teve até o Heinz. E, cara, eu duvido muito que qualquer um desses ia conseguir fazer o que o Abel fez, cara. Duas Libertadores no mesmo ano. Você consegue imaginar que algum desses conseguiria? Nossa, né? Pelos trabalhos que eles fizeram no Brasil? Eu até acho o Miguel e o Minis é um bom técnico, promissor. Fez um bom trabalho lá no Del Valle. Mas, cara... Não... No Inter foi muito demais. Deus, Deus. Deus, obrigado por ele não ter aceitado ter amarelado no final, né? E o Sampaoli, ele é louco, né? Ele é até... Mas o estilo do cara é doido, né? Refuerços. Necessito refuerços. Refuerços. Ele é de quatro, toma de... De seis. O Fragoso tava me contando que tem um cronômetro dele que ele deu uma bicuda no banco da vila. Quebrou! O cronômetro foi parar na mão do Fragoso. Ele deu uma do Allianz Parque e teve que pagar também. E, assim, é um cara que ele é bom técnico, mas... Doido. Título... O único foi o... Copa América com o Chile, né? Um título forte, assim. Fala, Palmeira. Beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti